Eu quero converter 3 kg em miligramas. Portanto, estamos a considerar o sistema métrico. Aconselho-te a fazer uma pausa no vídeo e fazeres esta conversão sozinho. Muito bem, para fazer isto, temos que pensar nos prefixos e no que eles querem dizer. Eu posso reescrever estes 3 kg e eles correspondem a uma certa quantidade em miligramas. Já vimos que o prefixo quilo, o k, quer dizer mil e o prefixo mili significa 1 sobre miligramas ou um milésimo de grama. Vamos então converter primeiro em gramas. Vamos de quilogramas para gramas e depois vamos de gramas para miligramas. Então, podemos dizer que 3 kg é igual a 3 vezes miligramas e isto é igual a 3 mil. Isto é exatamente 3 miligramas. Isto é o modo de interpretar o quilo. E, portanto, ficamos com 3 miligramas. Agora, vamos converter gramas a miligramas. Bem, já dissemos e está aqui que 1 miligrama, e vou escrever isto aqui, 1 miligrama é igual a 1 sobre miligramas. Mas outra maneira de pensar nisto é que 1 grama são mil miligramas. Se tivermos isto em consideração, temos 3 miligramas. Cada um deles é igual a 1 miligramas. Então, isto é igual a 3 miligramas. Cada um deles é igual a 1 miligramas. Então, vezes mil. E isto vai nos dar o número de miligramas. E quanto é que isto será? Mil milhares é um milhão. Então, 3 mil milhares é 3 milhões. Isto vai dar-nos 3 milhões de miligramas. Outra maneira de fazer esta multiplicação é pensar que tenho 3 zeros aqui e 3 zeros aqui. Então, o produto será 3 vezes 1, que é 3. Depois, devo acrescentar os 6 zeros e obtenho, assim, os 3 milhões de miligramas. Tentamos nós. Obrigado.